Vamos agora falar de filiações, imagens do PL. O PL hoje fez um ato de filiação de lideranças políticas. Você está vendo aí nas imagens, pré-candidatos a vereador na cidade de Terezina participaram desse ato de filiação, entre elas a pré-candidata Jess Lima, que já foi candidata a prefeito, governador, aí o Neto do Agilim, Tiago Duarte e outros nomes. Luiz André, Terezinha Medeiros. Está aí, Luiz André ali do lado, aí Jess Lima assinando a sua filiação, Tiago Duarte aí ao lado, Erivaldo Barbosa, foi um ato, um movimento que mostrou que o PL está fortalecendo a sua chapa para vereadores na capital. Correto, o PL vai realizar outro ato no dia 4, com vereadores assinando fichas de filiação. Os vereadores foram prestigiar as filiações de Tiago Duarte e de Jess Lima. Jess Lima, sem dúvidas, que é nesse festival de filiações de hoje, a expressão política é de maior visibilidade. Por isso, ela foi o centro das atenções. E logo após a filiação, ela justificou o porquê da adesão ao PL. Vamos, então, ver o que disse Jess Lima à nossa reportagem. Eu tive em Brasília a convite da grande liderança da direita do Piauí, Adriana Souza, que me apresentou o presidente Valdemar. E eu conheci um pouco mais sobre o projeto do PL. Também estive com a ex-primeira-dama atual, presidente do PL, mulher, a Michelle Bolsonaro. Conversou comigo sobre o interesse de iniciar os trabalhos do PL Mulher aqui, fortalecer realmente esse trabalho que ela já vai realizando no Brasil todo. Então, eu achei muito interessante o projeto do PL. E o PL é o partido que mais tem um alinhamento ideológico com aquilo que eu acredito, com os meus valores, com os meus princípios e com a minha forma de trabalhar. E que também está me oferecendo ferramentas para que eu possa trabalhar por Terezinha através do PL Mulher. Eulálio, presidente do Diretório Municipal do PL, anunciou mais filiações para formar chapas competitivas no partido. O PL vai forte, o PL vai no intuito de fazer seis vereadores. A gente acredita que a força do 22 é uma força concreta, é uma força que a tendência é só de aumentar. E a gente acredita que o 22 fez a nossa grande bandeira. Ou seja, o partido que representa a direita, o conservadorismo, fará então esse número de vereadores. Evaldo Barbosa, o PL, portanto, faz a sua chapa, traz o nome de peso. E eu falo do próprio vereador, presidente do partido, Leonardo Lari, Luiz André, Jesse Lima, que já tem um recall importante, então é um partido que está competindo. Caminha bem, caminha bem, com projeções aí de eleger uma bancada, né? Aí quatro, cinco vereadores é a meta do PL nesse processo de formação de chapa. Agora, Sábia, que PL nós veremos? Um PL ligado ao palanque de Doutor Pessoa? Um PL que está aberto a novos diálogos, Sábia? Importante ser justos, né? Porque a chapa do PL que está sendo formada são de muitos nomes, ou que tem espaços no Palácio da Cidade, ou que já tiveram recentemente. Eu diria que tem aí mais de 60% do DNA do prefeito Doutor Pessoa. Agora, tem os membros da direita, que são ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é o partido dele, isso é inegável, e naturalmente aí acho que encaixa muito mais a ex-secretária do prefeito Doutor Pessoa, Jesse Lima, e outros nomes também ali que já estão há muito tempo, já estavam antes, né? Então tem uma mistura que termina trazendo uma dúvida, se de fato na reta final, no momento decisivo ali das convenções, o partido vai estar com o prefeito Doutor Pessoa ou pode estar no palanque de Silvio Mendes. Acho que essa é uma incógnita ainda. Jesse Lima respondeu sobre a sua situação com o prefeito de Teresina, e se coloca fora do palanque de Doutor Pessoa. Ela que fotografou ao lado de um outro pré-candidato, que é João Vicente Claudino. Vamos ver. Não tenho nenhum alinhamento e nenhum tipo de conversa em andamento com o prefeito Doutor Pessoa. Inclusive, eu sou uma entusiasta da pré-candidatura do senador João Vicente, nós estivemos conversando inclusive essa semana, e ele, que como empresário em iniciativa privada, fez um excelente trabalho em relação ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. E eu creio que, como prefeito, ele também poderá fazer um excelente trabalho por Teresina. Sobre apoio aos majoritários, Leonardo Eulalho, presidente da Sigla, defende diálogo para tomar decisões. A política é a arte de se conversar. Desde o início, a gente tem um propósito de fazer uma chapa forte, proporcional. E o apoio à nossa candidatura majoritária será, então, decidido em muitas mãos. A grande verdade é que o PL hoje, ele está na base do Doutor Pessoa, e assim eu vou advogar. Elevaldo Barbosa, se você for no dicionário, o PL no dicionário, ele é usado muitas vezes, quando você, essa sigla, né, quando você quer falar de plural. Plural, é. Plural é hoje o PL aqui da cidade de Teresina, porque tem vários segmentos ali dentro. Declarado aí, você viu, Jesse Lima, João Vicente, pré-candidato do PSDB. Tem lá os que seguem o Doutor Pessoa também de forma muito fiel. E tem também quem segue já no PL, declarado como presidente estadual, Fabrício Aurélio, que segue Silvio Mendes. E se apertar mais um pouquinho, tem petista lá também. Se apertar... Encontra eleitor de Fábio Novo. Sábia, você sorriu, Sábia. Eu vi daqui. Não, é porque... É porque o Livaldo, ele já ultrapassou, assim, eu ia chamar ele de vidente, mas vidente prevê o futuro. Ele olha para a realidade que a gente não enxerga, e ele enxerga. São fatos, apenas fatos. Muito bem, apenas fatos nas palavras aí da nossa querida Sábia Barreto. Somente fatos.